O Premium Auto Shopping está de portas, abertas para te atender e fazer você comprar o seu carro novo, realizar seu sonho. E olha, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, aqui o ambiente higienizado a cada duas horas, totem álcool em gel, tudo isso para você comprar o carro com segurança. Sem contar que são dezenas de ofertas. Já vai anotando o endereço, Estrada das Lágrimas, 77 Ruti Ramos, São Bernardo Campo, com fácil acesso por São Caetano e Santo André. Agora, as ofertas! JCM Motors, olha aí chegando com o seu Onix LT 1.0 2016 completo por R$ 36,990, o telefone é 9-4482-0437. 2 mil multimarcas com esse Honda City 2016 LX automático, periciado com garantia total, só R$ 53,900, telefone 9-4-7-9-2-3-2. Nas Amix agora com o Ford KSE 2018, um carro bom, urbano, econômico completo por R$ 39,900, telefone 9-4-1-2-4-13. Militela, os veículos agora com Versa 1.6 SV 2018, completo por R$ 49,900, telefone é o 9-40-25-2-69. Escuderia multimarcas com essa Renegade 2016 LX automática, único do ONU, só R$ 62,900, telefone 4-9-4-1-0-3-4-9. Via Premium Motors, esse Kia Soul é 2011, completo automático por R$ 36,900, telefone 4-9-4-2-2-2-2-7. Rod Car agora chegando com esse Fiat Argo 1.0 Drive 2019, o carro tá impecável, ele é completo e barato, só R$ 44,900, telefone 5-5-7-3-1-1-1-2. Gabriel Automóveis agora com C3 tendência, aquele que tem aquele teto bacana, 2015, completo, mais o teto, mais o couro, só R$ 33,990-4-9-4-1-4-7-7-6. Shelby Motors agora com Fox, ele é 2011, completo, tá lindo por dentro também, só R$ 26,900, o telefone 4-4-7-2-2-2-0-8. Rout Multimarcas agora com Fiat Argo 1.3 GSR, esse daí é 2018, completo automático com kit multimídia, só R$ 16.000, por apenas R$ 52,990, telefone 23-8-7-6-5-6-2. Valente Veículos, olha o Voyage 1.6 2014, completo, tá muito barato, só R$ 30.990, o telefone é o 49-4-2-3-7-7-7. M3 Multimarcas com a BMW 325i 2010, tá linda, teto solar, roda de liga leve, essa aí tem 6 cilindros, por apenas R$ 61,990, telefone 25-3-4-90-78. Coqueiro Automóveis com Cobalt Elite 1.8 2019, automático, esse carro completo, multimídia, só R$ 64,900, telefone 33-8-1-6-7-2. RB Autos agora com esse Honda Fit 2014, ele é automático, completo e barato, só R$ 42,990, telefone 36-6-7-10-10. A1 Motors com a X35 GLS 2015, completa, por apenas R$ 64,990, telefone 39-3-9-4-1-4-0. Carflex Veículos agora com esse que eu adoro, que é o Focus RET 1.6 2016, completo, roda, multimídia, só R$ 52,900, 4-1-7-7-15-85. RJ Multimarcas agora com esse Renault Sandero 2015, autentica, 1.0-16-válvulas, Flex, completo, kit multimídia, só R$ 29,900, telefone é o 9-5-8-2-4-7-7-4-3. Cadillac Veículos com o carro da Citroën, show de bola, bonito é o Aircross 2015, completo, barato, só R$ 38,900, telefone 4-1-6-7-4-6-9-6. A1 Motors agora, olha que bacana esse Polo Sedan 2014, completo, banco em couro, e tem teto solar, só R$ 39,990, telefone 33-80-1-1-22. Scar Motors agora com o carro da Toyota, um ótimo carro, é o Etio XS 1.5 2016, completo, por apenas R$ 38,900, telefone 4-9-4-1-3-8-9-9. A S Multimarcas agora com o HB20, esse é Sedan 2015, 55 mil quilômetros, 1.6 completo, só R$ 43,900, telefone 9-4-7-8-1-6-2-9-4. Celcar Multimarcas agora com esse K+, 1.0 SE, é o Sedan 2019, completo, belo porta-mala, de R$ 47,900 para R$ 44,900, 5-9-0-8-13-39. Top Cristal Multimarcas agora com essa Strada 1.4, nova demais, como está escrito, completo, ar-condicionado, o ano dela 2017, por R$ 42,900, 4-3-6-8-9-6-6-0. Gostou das ofertas? Traz teu carro com parte de pagamento, e lembrando, se você quer só vender, Premium Auto Shopping é o lugar certo. Emplacamento, Mercosul, financeira, vistoria, mecânica, lava rápido, micropintura, chaveiro, acessórios, martelinho, tudo isso na Estrada das Lágrimas 77, bairro Rú de Ramos, em São Bernardo do Campo, com fácil acesso, por São Caetano do Sul e Santo André. Então, corre para cá, que o Premium Auto Shopping está de portas abertas para você realizar o sonho do carro novo, para aproveitar o final de ano com a família de carro novo, o lugar certo é Premium Auto Shopping. Então, se eu fosse você, traz o outro carro com parte de pagamento, e se quer só vender, traz também, que vai sair negócio.